A cada dia, que lamento, cai por terra o mito de que somos, por natureza geral, um povo amoroso, solidário e cordial na essência. Em muitas nações, até a mente doitia do banditismo mantém um nível razoável de lógica. Um horror constatar por essas bandas que a maldade sem limites tem se tornado regra. Muito comum bandidos torturarem as vítimas após conseguirem o que desejavam apenas pelo prazer. Esse desarranjo social não vem de hoje. Por ausência de sentimento coletivo e doses cavalares de sadismo imbecil, ladrões derreteram a taça Jules Rimet, símbolo máximo da conquista do futebol. Outro dia, no Rio Grande do Norte, roubaram doses da vacina contra o coronavírus que provavelmente se perderão antes do uso correto. Olho no olho, essas barbaridades entristecem, desanimam e endurecem o cidadão. Tudo porque a lei é frouxa, lenta e o crime compensa para os ladrões mais notórios da nação. Imagina o recado que fica para o larápio pé de chinelo. Pare o Brasil que eu quero descer.